Fala galera, meu nome é Anais, se você não me conhece, e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu cheguei a ser aquele cara assim, rechuchudo, roliço, gordinho, pançudo, chama o que quiser. Uma coisa certa é que eu não perdia muitas refeições e eu não dizia não pra um lanchinho. Durante a quarentena eu perdi peso de maneira rápida e eu fiquei só osso. Depois eu fiz uma fase de bulking pra ganhar um pouco de massa e depois eu emagreci de novo de maneira mais saudável. Então eu fui de gordo pra magro pra falso magro, agora um físico mais saudável, com um pouco mais de massa muscular e menos gordura. Por isso eu tenho confiança em dizer que eu sei um pouco sobre como ganhar massa e perder gordura. Eu espero que você já saiba que pra perder gordura você precisa estar em um déficit calórico. O que significa que você precisa queimar mais calorias do que você consome. Então vamos dizer que você come 2 mil calorias por dia. O seu corpo tem que queimar mais de 2 mil calorias por dia pra você perder peso naquele dia. Então no vídeo de hoje eu vou revelar pra vocês as minhas melhores dicas pra estar em um déficit calórico e perder aquela gordurinha de maneira fácil, rápida e saudável. Dica número 1 é comer uma dieta alta em proteína. A proteína é o macronutriente mais saciante em comparação com o carbo e gordura. Assim você não fica passando fome o dia inteiro quando você tá tentando perder gordura. O nosso corpo também gasta muito mais calorias pra fazer a digestão da proteína. 30% das calorias consumidas de proteína são gastas durante a digestão. E isso pode te ajudar muito mais do que você pensa. Vamos ver esse exemplo rapidinho. Na direita temos o NAI número 1. E na esquerda temos o NAI número 2. Os dois comem 2.800 calorias por dia. O NAI número 1 come 800 gramas de proteína por dia. Mas o NAI número 2 come 200 gramas de proteína por dia. O NAI número 2 come 480 calorias de proteína a mais que o NAI número 1, que está usando essas mesmas calorias que está usando essas mesmas calorias para comer carbo e gordura. 480 calorias dividido por 30% é igual a 144 calorias a mais sendo queimadas por dia para o NAI número 2. Isso pode não parecer muito, mas 144 calorias por dia vezes 30 dias é igual a 4.320 calorias. Isso seria igual a 0.7 quilos de gordura pura a mais perda para o NAI número 2. Ou se você quiser pensar em comida, isso seria igual a 14 cheeseburgers do McDonald's. Os dois teriam comido o mesmo tanto de caloria todos os dias, mas o NAI número 2 perdeu toda essa gordura extra só porque ele comeu mais proteína. Dica número 2, aumente o seu NIT. NIT significa Non-Exercise Activity Termigenesis, que basicamente significa as suas calorias queimadas durante o dia sem contar o exercício físico. Você pode facilmente queimar cerca de 500 calorias a mais durante o dia, tendo hábitos como caminhar para a escola ou trabalho, usar as escadas em vez do elevador, tendo um trabalho mais ativo e outros exemplos. Essas calorias extras queimadas podem ser a diferença se você ganha ou perde gordura. Dica número 3, treine, não só vá para a academia. Tenha um plano em mente e vá fazer o seu melhor treino possível cada dia. Se você tem como, siga um protocolo e faça a progressão de cargas. Resumidamente falando, vamos dizer que no seu último treino, você foi no supino e fez 3 séries de 10 repetições com 20 quilos de cada lado. Para fazer a progressão de carga, no treino de hoje você teria que fazer mais uma repetição, mais uma série ou adicionar mais peso. Então pá, você escolheu adicionar mais peso. Você foi lá no supino para fazer 3 séries de 10 repetições, mas dessa vez você adicionou mais 5 quilos de cada lado. Fazendo isso, você literalmente força o seu corpo a ficar mais forte e ganhar músculos. Agora você deve estar pensando, como que ganhar músculos vai me ajudar a perder gordura? Para o músculo só existir no seu corpo, ele exige muita energia. Muito, muito mais do que a gordura. Então se você ganha muita massa muscular, o seu metabolismo acelera. Esse sou eu quando eu comia 1.500 calorias por dia. E esse sou eu comendo 2.500 calorias por dia. Também é por isso que aqueles bodybuilder brutamonte precisam comer muito mais do que um cara gordo para manter o peso. Dica número 4. Não beba as suas calorias. Mano, eu fico de cara quando eu vejo uma pessoa que está querendo emagrecer, mas ela fica lá tomando suquinho, tomando refri, achando que não vai afetar. Mas eu te faço uma pergunta. Qual você acha que vai te deixar mais saciado, cheio, para você não querer comer mais? Beber um copo de suco de fruta de 200 calorias, ou comer 200 calorias de maçã, que seriam 2 maçãs. Mano, eu não consigo comer 2 maçãs. Eu não quero comer 2 maçãs. Porque eu fico cheio. Então qual você acha que vai te deixar mais cheio? Obviamente as maçãs. Você também pode optar por chá, café preto e até refri zero em moderação. Essas opções não vão te sabotar na perda de peso. Dica número 5. Saiba o que você come. Não, você não precisa pegar uma balança e pesar tudo o que você come miligramamente para o resto da sua vida. A minha dica para você é que você calcule as suas calorias por mais ou menos umas 2 semanas usando o aplicativo MyFeednessPal. Assim, quando você for em uma viagem, for saindo para um restaurante com os amigos, você vai saber quanto que um prato de 500 calorias tem de arroz, feijão, carne, salada. Você vai saber, você vai ter uma noção do quanto você deve comer para perder ou ganhar peso. Dica número 6 é, seja criativo na cozinha. Em algum ponto, durante a sua jornada na perda de peso, você vai querer comer aquela comida que você gosta. Aquela pizza, um hamburguinho, aquele docinho depois do almoço. Mas cada vez que você comer essas coisas, você não precisa extrapolar e jogar toda a sua dieta fora. Simplesmente aprenda a fazer leções mais saudáveis das comidas que você gosta. Assim elas vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Um beijo tifu. Se você quiser ir ver, tenho várias receitas no meu canal para te ajudar a ganhar massa e perder gordura. Dica número 7 é, coma comidas saciantes. Isso são 200 calorias de pasta de amendoim. Isso são 200 calorias de morango. Qual você acha que vão saciar mais a sua fome? As suas opções são saudáveis e podem ser consumidas. Mas pense nisso quando fazendo decisões sobre a sua dieta. Os alimentos que mais me ajudam a satisfazer a minha fome são batata, pipoca, fruta, vegetais e fontes de proteína como ovo, peito de frango e patinho. Comendo alimentos mais volumosos e saciantes, você não vai passar fome o dia inteiro quando você está querendo perder a gordura. Dica número 8 é, faça atividades que você gosta. Vai jogar um fute com a galera no final de semana, curtir uma caminhada com seus parentes ou um amigo. Atividades que você realmente gosta vão te motivar e você vai se sentir muito, muito melhor durante o processo de emagrecimento. Essas foram as minhas 8 dicas que me ajudaram a perder gordura. Eu espero que elas realmente te ajudem no processo de emagrecimento. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like e se inscreve no canal pra você não perder vídeos futuros. Tamo junto galera, se cuidem e até a próxima.